Ai, bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldade comigo Ai, bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldade comigo Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revela a lentinho Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, rebola a lentinho Ai, bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldade comigo Ai, bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldade comigo Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revela a lentinho Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revela a lentinho Vai tirando a roupa, rebola a lentinho Tchau.